Bem, vamos começar, então. Zile, quer falar algumas palavras iniciais? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos, em especial a presença da minha amiga, minha queridíssima amiga, Miyuki Goto, que, na minha opinião, é uma das pessoas que mais entende de saúde ambiental no Brasil, e fora o fato que é a que, indubitavelmente, mais entende de CBH-PM no nosso país e no nosso meio. Eu tenho certeza que a Miyuki, com a simpatia e com a competência dela, ela nos brindará com uma belíssima explanação a respeito do tema de CBH-PM, que, até para falar é difícil e para entender, muito pouca gente entende. Obrigado, Miyuki, obrigado pela presença de todos. Muito obrigada, doutor Zile, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, João Fernandes? Tudo bom, doutora? Tudo bem, então, fico feliz aqui de encontrar muita gente conhecida, e falar de um assunto, até combinei com o doutor Zile, que a ideia é, eu vou fazer uma apresentação muito rápida, mas depois a gente pode conversar a respeito, porque eu acho que talvez seja mais interessante, até temos, sem dúvida nenhuma, uma parte mais teórica, técnica, porque tem todo um histórico, né, como se formata, mas também como que, quais são as dúvidas do dia a dia em relação à CBH-PM, e como que ela se insere hoje na saúde suplementar. Então, e mais, podendo ser também uma referência para a saúde pública, né, como é que a gente vai remunerar, em tempos até de COVID, por exemplo, profissionais que vão fazer algum tipo de trabalho, como é que poderíamos utilizar até mesmo a valoração, a iratização dos possibilitados da CBH-PM, para, por exemplo, fazer uma valorização adequada de honorários médicos, e se os médicos forem convocados, enfim, para prestarem essa assistência, né. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vou colocar, então, uma rápida apresentação. Eu vou perguntar se as pessoas estão enxergando, né. Agora foi. Não sei se está no formato, acho que ainda não está. Agora acho que vai abrir no formato de... De cabrinho, né? No formato de... Está no formato de apresentação ou está no formato de... Vou tentar colocar na... Agora sim. Então, eu vou falar aqui rapidamente da interpretação da CBH-PM, mas principalmente de como que foi formatada, e aí as pessoas podem ficar, por favor, à vontade de perguntar, né, ou essa apresentação é muito rápida, e de forma que a gente possa ter mais tempo para falar sobre isso, né. Essa reunião. Então, a interpretação é a prática da CBH-PM pelas operadoras e a importância do exercício profissional do médico. Lembrando que nós temos, na realidade, uma evolução do que já foi a tabela de honorários médicos, lembrando que essa terminologia tabela de honorários já foi, digamos, proibida, né, por questão de não poder haver tabelamento, de não poder haver indexação de mercado. Isso aconteceu na era da chegada do plano real, isso aconteceu entre 1995 e 1996, quando o coeficiente de honorários, que era a base para fazer a tabela MD até então, passa a ser proibido, né, e o coeficiente de honorários é extinguido. Então, ali surge a necessidade de se chamar de lista de procedimentos médicos, então, deixa de se chamar tabela de honorários médicos, passa a se chamar LPM, e a valoração em 1996 passa a ser em reais. Se isso acontece, nós temos uma edição da LPM em 1999, mas, a seguir, começa a haver uma discussão ampla para a criação da CBH-PM. A criação da CBH-PM acontece por motivos diversos. Entre outros motivos, não se pode esquecer que, em 1998, nós tivemos um marco legal da Lei 965-6, que é a Lei dos Planos de Saúde. Então, com isso, nós temos aí o mercado da saúde suplementar, que até então não tinha essa nomenclatura, mas o mercado de convênios, planos de saúde, passam a ser estruturados, segmentados, conforme modalidades de operadora, e, enfim, começa a existir uma diretoria de operadora, uma diretoria de produtos, uma diretoria de fiscalização, enfim, a própria Agência Nacional da Saúde Suplementar, no início dos anos 2000, passa a existir. Então, com a Lei 965-698, existe aqui uma grande revolução na área da saúde suplementar. E, com isso, naturalmente, a CBH-PM surge no meio desse conjunto de mudanças. Eu vou falar aqui, então, um pouco antes disso, por que nós precisamos de um... Ainda que seja uma classificação antes de uma tabela, nós precisamos ver como que nós vamos precificar e valorar atos médicos. Como é que os atos médicos serão compostos? Como é que eu faço a cobrança de uma consulta? E quando que eu posso, eventualmente, cobrar o retorno? Ou, então, uma nova consulta, quando é imediatamente após um período anterior? Enfim, quais os procedimentos que eu posso considerar, incluso na consulta? Qual que é a atenção que eu devo dar pré e pós-operatória? Existe alguma regra para que eu pague diferenciadamente por questões de uma acomodação superior? Tudo isso são regras de convenção. São regras que foram determinadas ao longo dos anos e podem sofrer mudanças. Isso, até hoje, tem gente que acha muito ruim o fato de que o apartamento é duas vezes e a enfermaria é uma vez. Então, tem gente que fala assim, vamos acabar com isso. Aí, as pessoas acham que vão acabar com uma vez a enfermaria e passar tudo duas vezes o apartamento. O que, na verdade, não é a realidade. Quando a pessoa é contra isso, vai virar tudo como se fosse enfermaria. Portanto, não haveria o dobro para o apartamento. Isso nasceu ainda na década de 70, quando surgiram as vizinhas de grupo, e existiam aqueles chamados planos executivos, onde o operário chão de fábrica da Ford ou da General Motors, que tem instalada na ABC Paulista, aqueles operários poderiam usar um plano de saúde, um padrão de enfermaria, mas o seu diretor de fábrica poderia usar o mesmo plano, mas ele teria direito a uma acomodação diferenciada. E, a partir dali, a própria tabela NB, à época, entende que, se ele passa a ter uma acomodação diferenciada, ele também está injusto a poder cobrar pelos honorários diferenciados. E, assim, surgiu, por uma questão daquela época, a remuneração diferenciada para apartamento e a remuneração para a enfermaria. Obviamente, o médico vai se dedicar, em termos de ato médico, tal qual ele faria numa cirurgia ou noutra cirurgia. Não importa se a tem infectomia do paciente de enfermaria ou se o paciente é de apartamento. Essa questão foi muito mais pela questão da hotelaria e da remuneração, e do conjunto todo ganha, portanto, o médico, então, faria justo a uma remuneração melhorada, já que o hospital também faz uma cobrança diferenciada. E, assim, o mercado continuou que os planos apartamentos também custam mais do que tem um preço maior em relação ao plano de enfermaria. Então, são convenções que constam das antigas tabelas AMD, da LPM, e também são instruções normativas, são instruções gerais que existem na CDHPM também. Então, a CDHPM é uma classificação, a gente chama de brasileira porque é importante falar que o procedimento que conta na CDHPM, ela precisa, o procedimento precisa ser reconhecido, e também ele permite ser realizado em todas as regiões do país. Então, pelo menos nas capitais das unidades federativas, o procedimento é possível ser realizado, de forma que o motivo é este de nós chamarmos de classificação brasileira, quer dizer, não é um procedimento realizado somente em São Paulo, no Rio, em algumas cidades do Brasil. Então, é importante que o procedimento possa ser realizado em qualquer lugar do Brasil, naturalmente, conforme a complexidade, em centros urbanos, em cidades como capitais do Estado. E ele ordena o procedimento conforme a sua complexidade, tecnologia, enfim, conforme a complexidade de cada procedimento. Então, quando a gente verifica um procedimento, por exemplo, numa estrutura como útero, então vai ver um procedimento simples, mais simples no útero, que não é retirada do útero, por exemplo, tem um corte menor em relação a uma retirada total do útero com anexos, por exemplo. Então, naturalmente, aquele procedimento mais complexo tem aí uma classificação hierárquica superior. O histórico aqui, como eu tinha comentado, nós tínhamos já, então, no final do século passado, a questão da chegada da Lei nº 9.56. Então, há uma necessidade e essa ideia de se criar uma nova forma de listar os procedimentos passa a ser, então, do planejamento estratégico da ANB. A FIP, a Fundação Instituto de Pesquisa de Econômica da Ústica, é contratada para a aplicação da metodologia. E essa discussão, então, passa a ser um trabalho grande envolvendo a sociedade, envolvendo as federadas, e, com isso, o lançamento inicial do que será a CDHPM em julho de 2003. Também, à época, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que depois teve muita discussão em cima dessa resolução por conta da questão dos parâmetros mínimos, porque hoje o CAD entende que nós não podemos chamar de parâmetros mínimos. E, sim, aqui a gente tem sempre que considerar que são valores referenciais e não valores mínimos obrigatórios. Então, daí um pouco essa resolução normativa ter esse problema do entendimento que o CAD teve para não permitir a CDHPM como uma valoração mínima. Em julho, então, de 2004, nós tivemos a terceira edição e depois a quarta edição. E é interessante que, entre 2007 e 2008, a própria Agência Nacional de Saúde Fundamentária começa a estruturar as regras do mercado em relação às vias, vias de consulta, vias de honorários médicos, vias de FADP, e como que elas vão, então, criar, como é que elas vão fazer com que essas vias se conversem, possam se tornar vias eletrônicas. E aí eles criam todo um padrão chamado padrão TIR, que é a troca de informação na sala de saúde implementária. Então, hoje, toda essa plataforma de transação de dados é o padrão TIR. E dentro desse padrão TIR, passou-se a discutir terminologia. E com isso, já em 2008, a TIR, que é Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, passa a existir e a base dessa terminologia da saúde suplementar, principalmente para os procedimentos e eventos em saúde realizados por médicos, tem com base código e descrição da CDHPM. Então, a quinta edição da CDHPM, de 2008, é a base da Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, a TIR, da AMS. Hoje, a TIR, ela tem não só procedimentos de eventos em saúde, de forma mais completa, tem procedimentos do oncológico, procedimentos de psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, mas também hoje nós temos a Terminologia para Materiais e Medicamentos, que temos a Terminologia de Diárias e Taxas. Então, a TIR hoje, ela é completa, mas a TIR que tem a relação muito próxima e aí como base à CDHPM, é a TIR de eventos e procedimentos em saúde realizados por médicos. Então, é isso que nós temos hoje, a TIR como base, com base nos códigos da CDHPM. Então, com isso, antes de haver a TIR, o que existia no mercado? No mercado existiam várias tabelas, uma miscelânea, a grande maioria com a codificação trazida das antigas tabelas da AMB. Então, por exemplo, a oftalmologia era por especialidade, a especialidade oftalmológica é 50. Então, tudo que começava com 50 era oftalmologia, 45 ginecobestetrícia e assim por diante. Então, havia uma codificação para especialidade e muitas operadoras utilizavam dessa codificação, criavam outros códigos e tinham tabelas próprias. E o que aconteceu com a adoção? Foi uma decisão para nós muito boa e certeira, a adoção da CDHPM para códigos de inscrição. Então, as operadoras como Bradesco, Sul América, inclusive algumas entidades grandes, como Bradesco, antes de trazer esses seguros, por exemplo, usavam uma terminologia mais próxima dos antigos códigos do INAM. Então, imagina como é que estavam desfasados. Então, com isso, a SUS passa a ter a base na CDHPM e o mercado teve que fazer, então, um DEPARA, porque eles estavam usando códigos próprios, descrição própria, para poder fazer um DEPARA desses códigos, dessas descrições, para o equivalente na SUS. Então, nós temos aí o DEPARA entre códigos A e B e até dos códigos internos, aí cada operadora fez o seu DEPARA, para os códigos SUS. Então, isso aqui, na realidade, é um exemplo, por exemplo, de como é que ele existia nos códigos anteriores, e isso foi necessário, porque não era um volume muito grande, mas nós tínhamos. Por exemplo, aqui tem uma pístula oro-nasal realizada, conseguindo ser realizada pelo otorrinolaringologista do código 51, ou, então, pelo cirurgião plástico, código 54. Então, com isso, nós tínhamos dois códigos que tratavam a pístula oro-nasal. Então, com a CDHPM, houve a unificação, um código só. Então, esse código, a pístula oro-nasal, pode ser realizada por um especialista otorrinolaringologista, ou mesmo alguém da cirurgia plástica, ou mesmo da cabeça do pescoço, mas, enfim, não há distinção, neste caso, no código da especialidade do profissional. A questão da terminologia, então, é um resultado, a SUS é um resultado de um trabalho conjunto, foi realmente um trabalho presente da ANB, um trabalho muito técnico e permanente junto à ANF para poder fazer com que a SUS, hoje, ela é identificada, as pessoas até confundem com a CDHPM, mas, sim, a SUS, da parte de procedimentos e eventos de saúde, ela deve refletir a CDHPM e os nossos esforços na ANB é para que não haja descolamento entre o que está na SUS, código de descrição, e o que está na CDHPM, código de descrição. Lembrando que a SUS não tem nenhuma proposta de valoração, então, a agência, ela não tem uma proposta de valoração porque ela não é proposta, ela custa preços no mercado, ela deixa livre e aí a SUS vai servir para dar o código, descrição, mas essa valoração não é obrigatória, então, as pessoas confundem, né, o código e a descrição é código e a descrição semelhante à CDHPM, mas o mercado não é obrigado, hoje, a adotar a valoração da CDHPM. O que nós temos colocado, o quão importante é adotar essa proposta de valoração da CDHPM. Por quê? Porque os procedimentos que eles fizeram de para já estão refasados em termos de valoração. Então, nós tínhamos na tabela MD92, por exemplo, círcula que são vianal, né, em um tempo, em dois tempos, enfim, e o procedimento estava muito desvalorizado. Hoje, se a gente for olhar, precisa muito mais pegar referência do que está na CDHPM do que olhar o que estava desvalorizado na tabela 90, por exemplo, estava mais desvalorizado ainda o procedimento do que na 92. E aí, ficou uma coisa difícil. Uma pessoa que tem esse problema, né, hemorróida, físcola, enfim, ela vai ter dificuldade de encontrar um profissional porque esse procedimento é eletivo, porém, a sua valoração é tão ruim que cada vez mais a gente tem dificuldade de encontrar profissionais para poder fazer o procedimento. Então, é importante que nós tenhamos aí uma classificação justa para que a remuneração justa ocorra para que não haja a falta desse serviço, a oferta desse serviço na saúde suplementar. Então, a CDHPM é estruturada diferentemente das antigas tabelas da LPM e da LPM, que lá nós tínhamos falado 50 ocorrimularingologia, 50 hospital no 51 otorrimularingologia, por exemplo, aqui não tem mais divisão por especialidade inédita. Então, nós temos quatro capítulos, sendo que o primeiro código se refere ao capítulo, então, nós temos, por exemplo, o capítulo primeiro, que é o de consulta, e o segundo grupo, então, o capítulo, o grupo, subgrupo, e a sequência com o dígito verificador. Então, mudou um pouquinho, nós temos, então, quatro capítulos, sendo que o capítulo 1 é de consulta, praticamente tudo que se refere a consultas é do capítulo 1, o capítulo 2 são procedimentos clínicos, ambulatoriais, hospitalares, os procedimentos quirúrgicos, invasivos, que estão no capítulo 3, e no capítulo 4 nós temos a maior parte dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Então, é importante que agora mudou-se essa visão diferentemente do que acontecia nas antigas tabelas AMD. Então, nós não temos aqui, por exemplo, uma codificação exclusiva da oftalmologia. Naturalmente, quando a gente fala na estrutura do olho, e vou falar em câmara anterior, por exemplo, é provável que só o oftalmologista vá fazer. Mas se a gente falar em pálpebra, não só o oftalmologista, mas pode ser também o oftalmologista, pode ser o cirurgião plástica, pode ser o dermatologista, cirurgião geral, que já não há a limitação para a especialidade do profissional médico que vai realizar o procedimento. Então, aqui foram alguns exemplos, que são procedimentos gerais, capítulo 1, consulta, consulta em pronto-socorro, e a CDHPM, ela tem também essa característica, colocar observações para que, não só lá nas instruções gerais, mas aqui no procedimento, a gente possa também ter uma observação de como poder aplicar e interpretar a melhor forma de utilizar e cobrar aquele código. Nós temos procedimentos clínicos, como tinha falado, ambulatoriais e hospitalares, são vários procedimentos aqui, por exemplo, a terapia imunobiológica, uma terapia para tratamento de doença de cronta, tratamento de atleta de dermatóide, enfim, então nós temos um procedimento aqui, temos vários procedimentos aqui, por exemplo, a sessão de psicoterapia de casal está presente? Sim. Lembrando que, atualmente, existem códigos específicos no grupo 5, que começa com 2, mas o grupo 5, começa com 5 de procedimentos realizados por psicólogos. Então, aqui, essa psicoterapia é para o médico habilitado para fazer a psicoterapia. No 3, nós temos aqui procedimentos cirúrgicos invasivos e aqui nós temos no grupo o sistema digestivo e no subgrupo de fígado e vias biliares, nós temos aqui os procedimentos e a sua complexidade com o pórtico operacional, números auxiliares, posto anestésico. Lembrando, então, que o curso operacional aqui neste capítulo, ele é muito para o equipamento. Então, neste caso, colédico, doenoscomia por vídeo, laparoscopia, aquele 36,5 é o curso operacional do equipamento por vídeo. Então, um outro procedimento, o acima, não tem o curso operacional que é do equipamento. Nós temos no capítulo 4 o procedimento diagnóstico-terapêutico. Aqui nós temos, então, aí sim, uma parte é da especialidade, como é o que acontece com a geoscopia, outros são por procedimentos específicos conforme equipamento, hidratomografia, tomografia, ressonância e assim por diante. O porte dos procedimentos, até porque aqui a gente consegue enxergar o porte, os fortes dos procedimentos na CBH-TN são 14 fortes e 3 subfortes. no final são 42 fortes, porque são 14 fortes, 3 subfortes, são 42 fortes no final. É aqui, aqui. No final, nós temos aqui essa hierarquização e o que a gente tem por este princípio? Os procedimentos que têm o mesmo porte, 9A, por exemplo, eles têm a mesma complexidade de ato médico e a mesma valvoração, ainda que o 9A esteja no olho, no procedimento em olho, no olho, e o outro no útero, por exemplo, ou no osso, no fêmur, não tem problema. A ideia é que eles estejam numa hierarquização horizontal. O que é hierarquização horizontal? É um 9A que atende várias estruturas e numa hierarquização vertical, o vertical é mais fácil de entender que foi aquele procedimento que eu falei de útero. Então, um procedimento mais simples no útero, tem um porte menor, e conforme o procedimento mais complexo, um porte maior. Então, por isso, uma hierarquização vertical, isto é, uns procedimentos na mesma estrutura ou órgão, e aí, procedimentos mais complexos, um porte maior, é mais fácil de entender. Ou, então, procedimentos que não têm nada, entre aspas, nada a ver uma coisa com a outra, um procedimento no olho, um procedimento na perna, mas eles têm uma complexidade do ato médico, não necessário muito tempo, mas a complexidade de formação, do fisco, do tempo cirúrgico, do preparo pré-operatório, do preparo pós-operatório, do pós-operatório, dos fiscos de alguma judicialização, porque implica, por exemplo, numa questão muito pessoal, então, alguns procedimentos ginegológicos, obstétricos, tem muitas questões de judicialização, muito questionamento, então, tudo isso deve ser colocado no peso para que haja uma valoração com equivalência. O custo operacional, na realidade, o custo operacional dos procedimentos de SADT engloba um tudo, inclusive taxa de sala, a não ser quando tem observação em contrário, mas o custo operacional de um procedimento laboratorial envolve, inclusive aquela agulha, aquela seringa ou tubinho onde o sangue foi coletado e que vai ser feito o exame no sangue. Então, o custo operacional nos procedimentos de SADT é muito mais amplo, voltando, então, a dizer que nos procedimentos cirúrgicos invasivos o custo operacional é muito voltado ao equipamento, como o exemplo que a gente tinha visto lá da laparoscopia, videolaparoscopia. E quando não há esse custo operacional previsto, deve ser acordado, assim como também principalmente os acessórios desgastados, materiais e medicamentos desses, não estão dentro do custo operacional que devem ser acordados entre as partes. É muito importante colocar isso. A vigência de cada CDHPM, então, nós temos desde a primeira edição, a primeira e a segunda edição são quase edições desconhecidas, porque é um projeto filoso, a primeira edição não tem código verificador, a segunda edição, por ter colocado o código verificador, ele ganha nove dígitos, então, o mercado, à época, questionou, porque dificultaria a plataforma, porque as antigas tabelas da NB têm oito dígitos, então, com isso, a terceira edição incorporou o dígito verificador, porém, com oito dígitos, não mais nove. Então, a primeira e a segunda edição da CDHPM não são consideradas. A partir da terceira edição, nós temos, então, todas essas edições, a partir de 2010, deixa de se chamar edição para ser o ano da sua edição, e nós temos, este ano, 2020, ainda em dezembro, nós teremos a edição 2020. Com atraso, geralmente, acontece o lançamento em novembro, final de outubro, porém, este ano, por conta até da pandemia, o lançamento da CDHPM vai ficar para dezembro, praticamente, no final do ano. Mas essa é a forma e o que a gente precisa mais deixar claro é que a adoção da CDHPM, nós temos visto cada vez mais a adoção da CDHPM mais próxima, 2014, 2016, e o que significa isso? É adotar uma classificação muitas vezes corrigida, inclusive, em termos de pote. Existem ainda no mercado, infelizmente, e eu vejo bastante isso, entidades operadoras que adotam CDHPM em quarta edição. E eu falo, olha, vocês precisam abandonar essa edição. Por quê? Porque tem códigos que nem existem em TUS. Porque como a TUS foi baseada na quinta edição, quando você adota a quarta edição, tem coisas que nunca vão fazer parte da TUS. Então, tem que pegar, deixar de usar a quarta edição. Isso não vai implicar em grandes aumentos. Isso é uma preocupação que essas operadoras deviam fazer uma reflexão, porque não é um impacto. Muito pelo contrário, ela vai atualizar. então, ela deve, no mínimo, todas as operadoras, a gente entende que elas deveriam, no mínimo, adotar a quinta edição, que está lá em 2008, na realidade, está há 10 anos de diferença, mas nossa intenção é que cada vez mais as operadoras entendam que ela pode e até deve adotar as edições mais recentes para fins dos portes dos procedimentos, e não da valoração dos portes, que aí a valoração de cada port, daqueles 42 portes, isso aí é uma outra história, então é uma outra forma, então nós temos aqui os portes e a valoração. Então, eu vou aqui colocar como é que está a valoração de 2017, nós temos o 2D, que é a base para a consulta médica, nós temos R$ 93,00 e R$ 5,000. e a unidade de custo operacional R$ 19,69. Nós temos, eu já vou falar rapidamente, um comunicado de 2020 e 2021 em que a consulta 2D, ela sofre um ajuste que está R$ 224,90, então, alguém vai falar, puxa, Milton, mas este comunicado não vinha sendo atualizado tão somente pelo INPC, IBGE? Sim, então, até 2017, 2018, toda a valoração desde a CDHPM, lá da terceira edição, o único reajuste que ela recebeu foi o quê? O INPC, IBGE, o único I. E a partir de 2017, houve uma correção dessas curvas, eu vou explicar rapidamente, mas na realidade, as operadoras que já adotam uma edição, elas vão ter os seus valores de porte e esses valores vão ser reajustados conforme regras de contrato, porque nas regras de reajuste de contrato estão, por exemplo, IPCA da ANF, o índice da ANF, então, só para colocar que aqui é uma quebra de paradigmas, mas que não é para assustar as pessoas, que é uma nova visão para as novas formas de remuneração que já estão sendo propostas. Então, não é para entender que é para adotar essa valoração tão simplesmente para fins de cálculos de procedimentos, e sim, numa visão ampla, complexa, inclusive, quando a gente fala em pagamentos por bundle, pagamentos com base em DRG, agrupados, então, é uma forma que deve ser tratada com cuidado para não parecer uma simples correção, um aumento abrupto de valoração. Então, aqui, praticamente, no final, essa linha azul é a original subida daqueles portes, então, a gente vai pegar desde o começo do porte até o porte 14C, ele tem essa subida lenta, então, a valoração dos portes acontece de forma lenta. e, recentemente, nós tivemos a correção e a 2021, ela traz essa subida dos valores dos portes para essa linha vermelha, então, dali, por isso, a consulta médica e outros procedimentos passam a ter uma valoração relevante. Lembrando que o 14C, se a gente for olhar retroativamente, o 14C, que é o último porte, a gente vai ver que ele sofreu praticamente só a correção do INPC, não houve outra correção. Então, não é uma hipervalorização, mas é uma valoração já pensando nos novos modelos de remuneração. Então, basicamente, é isso, muito obrigada e já fico aqui à disposição aqui para o senhor. Doutora Miocke, sim? Aqui na nossa comissão, a gente tem discutido muito a diversidade de valores e de tabelas que cada plano de saúde, cada operador adota. Isso cria uma bagunça muito grande no dia a dia do médico, de consultório, secretária, e tem que consultar várias fontes para saber quanto paga isso e aquilo. Então, realmente, é um pandemônio. Queria que a senhora falasse sobre isso, como que podemos, não digo acabar, mas melhorar essa coisa, né? E uma informação, desde ontem, a MB já disponibilizou a CBHPM 2020. já recebi aqui a notícia. Realmente, quando a gente não pode convencer, confundam, né? Então, eu acho que essa miscelânea de tabelas é extremamente proposital, infelizmente. E eu posso falar porque eu já fui do mercado em 1992, eu estava na Sul-América quando eu não era nem Sul-América asseguradora, Sul-América Serviços Médicos, né? Começou até como administradora para a GM, para a CIMES, para tantas outras, para a Mercedes, para tantas outras grandes empresas. E depois, eu ainda retornei quando já era Sul-América asseguradora, um pouco antes de voltar para, voltar não, um pouco antes de chegar na MB. Então, eu fui da Sul-América duas vezes, trabalhei em autogestão, dei aula na Unimed. Então, o que a gente acaba vendo? Essa forma de apresentar múltiplas tabelas para um médico que trabalha num cirurgião, que tem seu consultório, tem seu dia cirúrgico, tem seu dia pós-cirúrgico, que chama todos os pacientes do pós-operatório, isso aí é meio proposital. Então, para mim, é um crime, na verdade. Por quê? Porque, além de ter uma tabela para o Brader, uma tabela para Sul-América, uma tabela para a uma mil, ainda se bobear dentro da sua médica ou dentro da mil, ele diz assim, ah, mas como o senhor opera pacientes do plano mais executivo, então aí o senhor vai receber mais tanto ou é outra tabela. Então, é uma forma, eu não sei como é que o médico vai conseguir, agora eu já sei, porque agora tem o Daniel, o Daniel não está aqui, mas eu já falo sempre o Daniel, não sei como é que as pessoas vão conseguir organizar como cobrar corretamente, porque hoje vários consultórios, consultórios médicos, podem ter ali, alguns podem atender pouquíssimas operadoras, mas quando atendem um plano de saúde, ele pode atender 10, 12 operadoras. Veja, com 10, 12 operadoras, não é fácil administrar tabela, e mais, a grande esmagadora, a maioria, não consegue sequer solicitar o que? O reajuste, ele não sabe qual é o reajuste que ele pode solicitar a cada ano. Quando surgiu a lei 3003, que é da contratualização, as operadoras ficaram desesperadas. Por quê? Porque a partir dali, você teria que ter uma contratualização e explicar qual é o valor vigente e, a partir dali, todos os anos, oferecer o reajuste anual obrigatório que não pode nem manter nem desvalorizar o valor contratado. Veja, um pouco antes eu era da Sul América e nós sabíamos que existia um número tão grande de profissionais, pessoas físicas, médicos, pessoas jurídicas, é um número de mais de 15 mil. O que acabava acontecendo? muitos médicos não sabem quanto que eles podem cobrar e a própria empresa, ela só tinha o valor base inicial, porque muitas vezes não foi reajustando o valor do horário. A única coisa que muitas vezes é reajustada anualmente, porque existem movimentos para isso, são as consultas médicas. então a gente verifica isso em São Paulo, em Minas, em vários locais onde existem movimentos médicos, muitas vezes é bom que se envolva o sindicato e aí você tem que falar, olha, agora os médicos podem cobrar pela consulta médica valor tal. Agora, cada honorário do médico, daquele cirurgião, por exemplo, ele pode ter uma tabela em CH. então o que acaba acontecendo internamente ainda hoje, nós temos vários contratos onde ele recebe um CH e pior, ele não sabe qual é o valor do seu CH. Para piorar ainda mais a história do coeficiente honorário, que é o CH, o último valor da inscrição da tabela MD-92 em CH, o último valor em junho de 1996 foi 30 centavos, que valia a 30 centavos de dólar. Então imagina, imagina hoje, quanto é que está 30 centavos do dólar hoje, né? Então, 5 reais dá mais ou menos 1 real e 50. Então, em CH, a pessoa precisaria ter o seu CH de 1 real e 50 para dizer que foi corrigido pelo dólar, vamos dizer assim. Mas muitas pessoas não chegam hoje a ter 50 centavos no valor do seu CH. Então, quer dizer, ele está com um procedimento extremamente defasado. E, quanto mais planos ele tem, ele não sabe se ele ganha, se ele não ganha, porque ele vai ter uma estrutura para fazer a cobrança, tem que ter uma estrutura para poder recortar a glosa, que é uma aberração. E aí, a gente não tinha instrumentos inteligentes, plataformas rápidas de fácil manuseio, por exemplo, que permite ver em smartphone, que ajudasse o médico. então, esse desafio, eu acho que agora a gente vai começar a ter alguma possibilidade de começar a discutir de igual para igual, apesar do médico ser nesse quesito impossuficiente. Ele é impossuficiente quando ele vai falar dos seus honorários junto com a operadora. Primeiro, porque ele não sabe muitas vezes qual é o valor que ele tem direito de contrato. e, com isso, eu acabei de falar do Daniel, porque o Daniel é de uma empresa chamada FINEX, que tem, na verdade, um aplicativo que usa inteligência artificial de forma que, quando ele pega um registro de seis meses de atendimento, por exemplo, do consultório daquele médico, ele consegue, por inteligência artificial, saber qual que é o modelo de remuneração e chegar no provável valor adotado por aquela operadora. Quando, legalmente, a operadora deveria dizer qual que é o valor, mas muitas operadoras não falam. Eu sei que não falam porque eles enrolam. Eles falam assim, ah, o seu valor é a tabela tal e o índice acordado é tal, mas de uma forma muitas vezes vaga. Então, é um desafio, sim. E até acho que isso foi proporcional. A Lei nº 13.003 surgiu para ajudar os médicos, mas nós conseguimos dar um passo, demos um passo, mas um passo ainda pequeno. Nós precisamos batalhar para que os honorários melhorem, sim. O que acontece é que as operadoras querem colocar nas costas dos médicos a culpa da chamada inflação médica e, com isso, espremendo os honorários médicos. Não vai ser esse o caminho. Isso é um caminho ruim, vai ser um tiro no pé. Obrigado, doutora. Alguém mais quer interagir com a colega? Bom, se ninguém vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Parabéns, Miúco, mais uma vez pela tua explanação. Eu acho muito importante que, além de a gente saber o que significa, além de a gente saber falar, saber que CBHPM, quer dizer, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a gente saiba o que ela significa no contexto. E eu queria perguntar a você, no atual cenário que você nos apresentou, que é um cenário absolutamente caótico, esquecendo a precificação, esquecendo a precificação, qual seria o grande motivo para as operadoras e as cooperativas utilizarem a CBHPM última edição, por exemplo? Qual seria o grande facilitador disso e o que que isso poderia otimizar o sistema suplementar de saúde aqui no nosso país? Eu acho que a maior vantagem, muito obrigada pela pergunta, Dr. Zir, a maior vantagem é que nós hierarquizamos em 14 postes e 15 postes. Então, para todos os fins, nós temos 42 postes. Então, com isso, as pessoas vão verificar qual é o número de procedimentos que nós temos. Nós temos mais de 4 mil procedimentos, mas à medida que eu coloco o porte, eu tenho uma noção claríssima de qual complexidade nós estamos falando. Então, quando alguém fala assim, olha, amigo, esse procedimento é 13C, aí eu já olho e falo, puta, primeiro que não tem tantos procedimentos nesse nível de hierarquização. Mas, quando falo em 13C, eu já sei que é um dos mais complexos procedimentos, porque, acima do 13C, eu tenho 14A, 14B e 14C. No 14C, hoje, nós temos transplante duplo coração pulmão e transplante de fígado. É isso que nós temos. Então, aí, a questão é, a complexidade está ali no transplante, sim, porque requer conhecimento, curva de conhecimento, experiência, e o procedimento que vai alinhar é o procedimento da consulta. Veja, nós já tivemos, agora, com essa correção mais recente, nós não vamos dizer que a valoração do procedimento mais complexo é 50 vezes a consulta. Não, não podemos mais dizer isso em relação à valoração. Mas, eu sei que 2B é a consulta, procedimentos acima de 2B são procedimentos mais complexos que a consulta, então, eu tenho um número relativamente pequeno, que tem 42 fortes e subfortes, é mais fácil da gente entender, porque nós temos uma gama de 4 mil procedimentos, tudo bem que nós temos procedimentos laboratoriais, enfim, procedimentos acelógicos são em quantidade grande e que, muitas vezes, o porte não tem, não é um porte, existe o porte que paga o honorário médico, mas ela não reflete a tanta complexidade do ato médico na cirurgia. Mas, se a gente imaginar procedimentos quirúrgicos invasivos, isso ajuda muito a organizar e entender o que que acontece com o ato médico, até mesmo para remunerar, eu vou remunerar procedimentos profissionais de diferentes especialidades com doção precisa do sucesso, eu tenho também condição de, pelo porte, poder entender a complexidade e dar uma remuneração adequada. Então, a adoção da CBRHPM e com o porte mais correto, então, essa é uma discussão constante na CBRHPM, na Câmara Técnica da CBRHPM, que as sociedades precisam fazer o balanceamento correto e dar o porte adequado e justo ao seu procedimento. Não pode explicar nem a mais nem a menos, ela deve estar calibrada na sua hierarquização horizontal e vertical. Então, eu acho que é uma grande vantagem, sim, doutor Zilli, porque quando a gente tinha, só para falar da antiga tabela AMD 92, só para a gente ter uma ideia, a pulverização dos procedimentos em CH. Então, nós temos mais ou menos 700 diferentes pontos com quantidade de CH, porque eu poderia ter um procedimento com 450 CH, mas eu podia ter com 480, com 520, então, eu poderia ter esse desmembramento a ponto de chegar em quase 700 pontos, então, isso não é interessante, né, porque isso não agrupa, isso não dá uma noção de hierarquização, eu acho que os 42 fortes e fortes dão uma noção muito boa da complexidade do ato médico, independente da valoração. João Fernandes. Boa noite, primeiramente, queria agradecer, para a lembrança da doutora Miuc pela bela apresentação e uma bela aula, não só de tabela MB como CBHPM. Mas eu queria fazer uma observação mais ou menos baseada na pergunta do doutor Zilli. As operadoras, elas têm interesse, sim, de implantar a CBHPM no que fala em termos dos portes e nos procedimentos. Agora, em termos da valorização, elas não têm esse interesse, então, para elas, facilita muito o porte, os procedimentos, a codificação, facilita o faturamento, facilita o controle. Agora, quando vai falar na valorização, não. Então, eu sou de opinião, mais uma vez, vou falar para os senhores médicos, que nós temos que fazer uma mobilização para implantar CBHPM através de uma lei. Se nós não conseguimos fazermos isso, o trabalho, todo esse nosso trabalho é em vão. Então, vamos trabalhar, vamos unir forças para implantar CBHPM através de lei. que as operadoras querem a CBHPM na parte do porte, na parte dos procedimentos, na codificação, a INES adotou para a TUS, terminologia unificada, uso código, o SUS já está também usando, agora, o deputado Luizinho está usando para implantar a codificação, mas a valorização, nada. Então, nós temos que trabalharmos para implantar a CBHPM através de uma lei. Obrigado, boa noite. Nós temos sempre essa dificuldade, eu acho que essa dificuldade é de berço, porque, na realidade, nós já tivemos o caso, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em 1996, já autuando, porque existia o coeficiente de honorários, então, foi por força legal que a MD teve que extinguir o coeficiente de honorários e acabar com a tabela AMB, até então, a tabela de cor era 92, e publicar a LPM, que é a lista de procedimentos médicos, em reais. Se o Cade não se opôs a ter uma lista de procedimentos médicos em reais de 1996, a partir dali, o Cade não deveria se opor à existência de uma lista ou de uma classificação. Quando do lançamento da CBHPM, por conta daquela resolução que você tinha comentado em 2003, o Cade coloca e volta a pegar no pé aqui das sociedades, da Associação Médica e do próprio Conselho Federal de Médicos, em relação ao quê? quando se fala em preços mínimos, em valor mínimo, porque eles entendem que isso é cartelização. Então, você não pode formar cartel e, com isso, impor valores mínimos. E aí, o ridículo, nós temos processos super recentes, em 2017, da AP Vida e dos hospitais e clínicas onde as clínicas estão na situação de réu. As clínicas são clínicas de profissionais na situação de réu. Então, e perdendo, porque, na realidade, a ocasião, os médicos de algumas clínicas e hospitais se uniram para poder dizer que não atendiam por um valor que não fosse minimamente justo e o valor minimamente justo era tal e, à época, a AP Vida lá no estado do Ceará simplesmente entrou com uma ação no Cade e ele ganhou a ação. Então, assim, a operadora, a AP Vida ganhou essa ação. Então, só para falar da derração que a gente vê que, quando se trata da operadora impor uma tabela própria, parece que isso está tudo bem agora. para ser um conjunto de médicos, fala, puxa, eu não tenho como tocar um consultório. Atualmente, um consultório médico é uma estrutura cara, tão cara que é difícil você manter. Então, como é que você vai fazer um atendimento adequado? Tem que ter uma revisão sobre isso. E é importante que o médico tenha, assim, a possibilidade de continuar sendo. Eu vejo a pessoa falar, isso é um sonho ou não, eu acho que a gente tem que ter autonomia, do profissional liberal. Agora, porque se a gente vai discutir que vai ser massificado e todos vão virar empregados extremamente mal remunerados e sequer com a cobertura e segurança do trabalhador, por exemplo, por meio da CLT, então, o que vai acontecer com os médicos? Ele vai ser um subempregado, um mal remunerado, só que em termos de sociedade exigindo-se dele o empenho de herói. Aliás, o que está sendo feito, então, a gente pode esquecer que nessa pandemia quem trabalhou muito e quem está trabalhando muito são os profissionais de saúde. Então, eu acho que, assim, a gente precisa, assim, de fato, unir e precisa, isso precisa chegar nas pessoas que fazem a legislação. E como, João Fernandes, você tinha comentado, sem dúvida nenhuma, para que a gente não tenha o Cade no pescoço, toda hora, porque o Cade disse o seguinte, olha, você, a Associação Médica, a Sociedade de Especialidade, se você não disser que é valor mínimo, se você não impuser, se você não criar punições para os seus associados, tudo bem, mas se perceber que você impôs ou que criou algum tipo de punição para o seu associado, você vai ser autuado pelo Cade. Então, essa parte é muito sutil, porque todas as vezes já existe, infelizmente, uma jurisprudência equivocada, propositalmente equivocada do Cade contra os médicos. Então, a gente vai precisar trabalhar para mudar essa situação. Muito bem, está escrito, doutor Júlio Peclar, da Sociedade de Cirurgia Vascular. Está fechado o som, doutor Júlio. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, parabéns à doutora Miuki, doutora Miuki, sem dúvida nenhuma, como foi colocado no início, é a pessoa que mais conhece o CPHPM no Brasil. Eu gostaria de parabenizar também a sua Merge pelo evento. E eu acho que é isso, acho que o João Fernandes foi muito feliz quando ele colocou que enquanto a CPHPM não virar lei, nós vamos continuar discutindo essa situação de o porquê que as operadoras de saúde não contemplam a última edição dessa classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Se o médico hoje, o credenciado, o clínico geral, ele for fazer um levantamento de qual é o custo dele do consultório e de quanto ele recebe pelo trabalho dele, ele não abre o consultório. Na prática, no mundo real, os impostos, os custos, funcionário, seja uma secretária, você não sobrevive com o valor de uma consulta. E, sem dúvida, a nossa, eu vejo que a gente tem uma saída nesse momento para toda essa problemática, que nós estamos no fundo do poço, como o Dr. Zilli falou realmente, a situação é caótica, a única saída é política. Eu vejo que a união, não só dos médicos em suas entidades, mas a união das entidades, das instituições que nos representam, como a MB, como a Frente Parlamentar da Medicina, como a FENAN, como o CFM, enquanto nós não tivermos de mãos dadas nessa causa da defesa do honorário médico, nós continuaremos assistindo palestras brilhantes, como a Dra. Miuck, mas no mundo real as operadoras não contemplam nem de perto por exemplo a última edição da CBH-PM, não estou falando nem dessa, estou falando da 2018. Então realmente eu acho que a gente merece, a gente precisa deixar para os mais jovens um caminho melhor do que o que nós recebemos. Eu tenho uma apresentação minha que eu costumo dizer que tudo começou há 50 anos atrás quando um espertalhão entrou em nosso consultório, no consultório do colega de 50 anos atrás, disse, doutor, eu achei a sua recepção um pouco vazia, o senhor me autoriza a botar o seu nome nesse livrinho e o senhor vai ter a sua clientela de volta, a sua clientela enorme, a sua sala de recepção lotada e esse espertalhão, esse bonzinho que tentou oferecer facilidade virou o nosso maior algóis. Ele hoje nos espreme, nos aperta o crânio e a gente na verdade é visto como a doutora Miuque colocou, nós somos tratados como se o custo médico, a inflação médica fosse relacionado ao honorário. No dia desse eu vi isso numa apresentação de um auditor, de uma operadora de saúde. Não, mas o custo de honorário médico é 45%, nunca é. A gente sabe que o custo varia de 6% a 8%. Alguém me corrija se eu estiver enganado, mas o último levantamento que eu fiz foi de 6% a 8%. Então, para não me alongar mais é isso, parabenizar mais uma vez a sua merda, a brilhante participação da doutora Miuque e colocar que a SBSV ela vem fazendo seu trabalho junto à MB, conseguimos recentemente a melhoria do porte, essas reuniões da Câmara Técnica da MB são sensacionais, você consegue discutir com todo mundo que está envolvido nesse processo e parabenizar mais uma vez a MB pelo belo trabalho que vem fazendo. Muito obrigado. mais algum participante que quer fazer uma intervenção, fazer alguma pergunta? Eu queria, Benjamin, Alfredo. Pois não, pois não, Guariz, pode falar. Parabéns, doutora, brilhante. Uma questão prática, por que a OAB tem uma tabela mínima de honorários sugerida e os advogados dão desconto sobre essa tabela? Quer dizer, exatamente o contrário. Eles conseguiram isso. Será que não é o caso de a gente entrar numa ação exigindo, no mínimo, igualdade? Afinal de contas, a OAB são os médios, são os advogados. É uma pergunta que... Esse negócio do CAD é maquiavélico, é de uma maldade, de uma perversidade. Nós estamos formando cartel e os advogados. Quer dizer, a gente teria algum mecanismo jurídico por esta via também? E é uma pergunta que eu gostaria de saber se é possível. Doutora Miúque, posso dar uma opinião? Sim. Sim. Por favor. Doutor Alfredo, os advogados têm uma lei que é o Estatuto do Advogado de 1994, lei federal. É isso que eu venho falando há muitos anos. Nós precisamos nos mobilizarmos, como o doutor Júlio Peká falou, juntar a MB, CFM, FENAN e todas as sociedades de especialização para criarmos uma lei que nem os advogados criaram. O Estatuto do Advogado, que é essa lei que eles têm na tabela, é de 1994. E a gente não consegue fazer uma lei proteger os médicos. Então, vamos nos mobilizarmos, juntarmos todas as nossas entidades, unirmos e fazermos uma lei para implantar a CBHPM. O único caminho é uma lei federal. Não, eu acho isso interessante, mas eu vou um pouquinho além. Nós temos uma Constituição. O Supremo Tribunal Federal julgou, alguns dias atrás, que o massacre da Constituição não era possível para a eleição do senhor Rodrigo Maia e o senador lá ao Colômbio. Foi julgado, foi 6 a 5, porque aquilo é uma aberração da Constituição. Esta lei própria para os advogados, eu considero uma aberração da Constituição. Afinal de contas, é uma profissão como a nossa, como qualquer outra profissão, e o seito faz uma lei própria. Eu acho, será que vocês não estão exacerbando disso? Será que não é o caso? Pergunta só, não estou dando fim. Eu acho que está na hora da gente fustigar esse tipo de coisa, porque essa lei é uma lei inconstitucional, porque privilegia uma classe trabalhadora, que trabalha muito bem, meu pai era advogado, que Deus o tenha, agora realmente eu acho que a gente deveria também discutir essa questão e pedir no mínimo equidade. Se uma classe pode, por que a outra não pode? Eles têm uma lei federal, essa lei é uma lei legal. A Constituição não proíbe que você tenha uma lei que você seja votada na Câmara deputada, no Senado e que transforme em lei. O que houve a semana passada no Supremo foi que queriam fazer uma reeleição tanto do Senado quanto da Câmara que era inconstitucional, vai contra o parágrafo da Constituição que diz que não pode haver uma reeleição no mesmo mandato. Então, isso é inconstitucional. Agora, uma lei dos advogados tendo a sua tabela não é inconstitucional. Como se nós trabalharmos uma lei e conseguimos aprovarmos essa lei, também não é inconstitucional. acontece que a gente não consegue aprovar uma lei. A gente não toca para a lei. Não temos unidade, união para fazer essa lei. Eu vou complementar. Alfredo, vamos deixar a doutora falar. Você fez pergunta para ela. Esse assunto nós tivemos, o João Fernando participa, o senhor Vire também, nós tivemos essa discussão bastante acalorada, bastante técnica com a presença inclusive do jurídico da ANB, em relação a como fazer para que a CBHTN esteja prevista em lei. Para isso, nós temos duas possibilidades. Uma é usar e tentar fazer a inclusão de um artigo na lei que já existe sobre o exercício profissional, o ato médico. Então, a gente colocaria ali sutilmente e aí precisariam de um trabalho porque nós não teríamos uma lei só, um projeto de lei que teria lá quatro ou cinco artigos no máximo só para falar de honorários médicos e sim a gente precisaria ter da questão do ato médico. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de fazer ali complementarmente a inclusão de um de um artigo. Na realidade, no IBDM se discute bastante o que é oportuno, portanto, na forma de projetos de lei. É importante que a gente não teve grandes avanços, mas quem tem que fazer o texto efetivamente são as propriedades e a AMD. Então, eu posso colocar aqui qual foi o ponto em que paramos. Por quê? Toda vez que a gente fala naquele naquela lei do ato médico, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai falar lá dentro da Câmara, porque a frente da saúde ela é formada por pessoas que estão da saúde, mas não são favoráveis necessariamente aos médicos. Então, o IBDM precisa estar atento para poder de uma forma bastante oportuna colocar a possibilidade de uma lei complementar, porque provavelmente a gente não vai ter um projeto de lei para uma lei exclusiva, e que isso seja suficientemente sutil, mas suficientemente ágil e suficientemente assertivo no sentido de tempo, mas de ter o tempo esperado ou incisivamente para que a gente consiga ter aprovação de uma lei complementar alterando a lei que já existe do ato médico. Então, essa é a posição que nós tivemos sabendo que todas as vezes que a gente vai mexer nessa lei surgem todos os profissionais hoje que querem invadir a área médica. Então, vamos falar dos esteticistas que querem fazer secavazinhos, o vascular sabe disso, que vai secavazinho daquele esteticista que vai querer fazer cirurgia no nariz ou então de profissionais que não nem dá para chamar de profissionais de pessoas inescrupulosas que estão fazendo cirurgias ou procedimentos estéticos e matando pessoas. Então, toda vez que a gente vai falar da lei do ato médico surgem muito mais lobbies, o lobby dessas pessoas que não são médicas, que são pessoas esteticistas ou nem esteticistas são, enfim, são pessoas que estão ali tentando fazer alguma coisa em prol dizendo que é saúde, eles acabam melando, vou falar que desculpe a gíria, mas acabam simplesmente melando a atuação. Então, a gente precisa ser sutil, organizado, agir muito bem, sabemos que tem que ser incisivo, como o vascular faz, tem que ser incisivo e não pode errar para não pegar um vaso grande, então é mais ou menos assim, e aí, se me permitem, eu posso deixar o material, isso não é restrito, isso não é limitado, tudo a respeito da TPHPM como lei, porque nós discutimos isso bastante na defesa profissional da MD, o João Fernandes sabe disso, então, doutor Zilli, se me permitir, doutor Benjamin, eu posso, então, passar esse material que nós temos lá na MD, esse material não é restrito, esse material foi da discussão das reuniões da defesa profissional, que são hoje abertas ao público, são pouquíssimas reuniões fechadas, então, só para dizer que não é um material proibido, é um material que podemos divulgar e aí discutir e criar uma massa crítica a respeito, né, então, acho que é isso, e alguém, eu acho que esse alguém tem que ser a gente mesmo, nos preparar para realmente fazer, agora estamos na fase de fazer, falamos muito o que precisamos fazer. Ok, só me age muito, agradeceria se recebesse esse material. Mais algum colega que quer falar? Guariche, você estava falando, eu te cortei, desculpa, mas a doutora precisava responder a tua pergunta. Não, 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 está perfeito, deixa eu só tentar defender isso aqui, eu entendi que é uma lei federal, eu entendi que o que foi votado do Supremo era uma aberração da Constituição, mas do momento que eu tenho uma classe de trabalhadora que não é melhor do que a nossa, tem uma lei e ela conseguiu a lei, então, eu acho que a gente poderia pedir paridade, ponto, ponto. Eu não me importaria de ganhar o que os advogados ganham na tabela dele, aliás, ficaria muito feliz, porque quem já viu a tabela da OAB é desconto, e quem já precisou de advogado, sabe bem, olha, eu só vou cobrar 10% ou 20%, entendeu? E a gente fica discutindo pagar duas ou três vezes a tabela da CH lá atrás, então, a questão é, será que juridicamente valeria a pena fazer um teste drive para a gente ver se isso pelo menos incomoda e a partir daí, eu acho que através de divulgação na imprensa, eu acho que é minha missão em relação a essa parte de comunicação, a gente começar a trabalhar e criar um, enfim, criar um debate. antes de, você falou muito bem, a saúde, a bancada da saúde é uma micela, não é uma coisa simples, não, é complexo, entendeu? Eu reconheço. Será possível? Isso é a pergunta minha também. É, vamos precisar ter uma ação porque, não cutucando e brigando com os advogados, mas tendo eles do nosso lado, porque quando a gente fez essa apresentação lá na defesa profissional, nós fizemos o apoio do jurídico e o que nós precisamos é realmente ver estrategicamente se vai ser um projeto de lei ou para uma lei complementar, enfim, para que a gente consiga ter uma ação correta e também fazer um trabalho junto aos deputados que vão votar, de forma que aquilo entre na pauta que não levante muita lebre, fique bastante claro que não levante muita lebre se tratar, por exemplo, de uma de um artigo a ser incluído, por exemplo, na lei do ato médio. Então, é uma questão de trabalhar, por isso que comentei do IBDM, comentei também, claro, tem a Frente Parlamentar da Medicina, mas não pode esquecer que a Frente Parlamentar é uma frente que qualquer um pode aderir, então não quer dizer que ele esteja de acordo com o que a gente fez, então também tem isso, a bancada de saúde é grande, mas aí sim podemos ter fogo, fogo amigo, né? Então, é muito importante aí colocar e ver a oportunidade. Então, nós já fizemos esse trabalho e eu acho que agora está na hora de sair da casa, de sair simplesmente da NB, apesar de que todas as reuniões dos conselhos, da Comissão de Defesa Profissional, as federadas são convidadas, mas a gente acho que deve começar a divulgar, fazer um trabalho indo em todas as federadas para que a gente tenha um núcleo, para que aquela federada consiga conversar com os deputados do seu estado e falar assim, olha, a gente vai votar isso, olha, é isso aqui que a gente quer, esse artigo, um artigo já é suficiente, se tivermos um artigo numa lei que já existe, já vai, já vai resolver, porque o resolver hoje, gente, não é a adoção e se é o Cade não autor, porque a autoração do Cade custa muito caro para a sociedade, então, se não era a sociedade que tem a autoração do Cade e pior, quando eles vão tentar encontrar um escritório de advocacia para defender, eles falam assim, tem conflito de interesse porque eles, na verdade, defendem operadoras nesse assunto, então, assim, olha a dificuldade, não é nem para que a gente consiga pedir o honorário, mas para parar da gente ter autuado quando a gente combina a TPHP em 2010, que é absurdo, eu estou falando 2010 e ainda assim, o Cade quer autuar, então, eu acho que a gente precisa unir forças e começar a ter atitude. Unir forças, eu acho que é a frase capital, é crucial. Vou passar a palavra agora ao doutor Júlio Peclat, que está inscrito e durante a fala, doutor Júlio, a gente vai aceitar ainda alguma inscrição para que a gente possa encaminhar para o final dessa reunião. Doutor Júlio, por favor. Obrigado, mais uma vez, serei bem breve, eu acho que é isso que a doutora Miuk falou, eu acho que se não tivermos uma estratégia muito bem traçada, a gente pode, pode ser um tiro no pé, porque a lei do ato médico, ela foi vetada parcialmente pela senhora Dilma Rousseff, mas se a gente não tiver a estratégia adequada, a gente perde o pouco que a gente ainda tem. A cirurgia vascular vem sofrendo muito com a questão da escleroterapia, a invasão dos não médicos na escleroterapia, então biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros, esteticistas, hoje podem fazer o procedimento, então assim, é inacreditável isso, mas eles podem fazer o procedimento por conta desse veto parcial na lei do ato médico, então a questão da CBHPM, eu vejo da mesma forma, se a gente não souber o momento e a estratégia adequados, a gente vai perder a oportunidade de instituí-la como lei. O doutor Guariz colocou muito bem, talvez seja uma estratégia interessante, paralelamente a essa luta política, uma ação judicial de equiparidade em relação ao AB, por que não? Mas quem vai tomar essa decisão? Eu acho que quem vai traçar essa estratégia, doutora Miuc? Quem é que está à frente disso nesse momento? É a classe política, é a frente parlamentar na medicina, é a AMB, quem está no comando? Eu queria fazer essa pergunta, senhora, por favor. Nós temos, em tese, nós temos a AMB, estamos com mudança de gestão, então, lembrando que a partir de 2021 tem uma nova diretoria, acho que a gente precisa alinhar com a nova diretoria da defesa profissional, precisa alinhar como é que será também o IBDM, o Instituto Brasil de Medicina, então, é além, ele é diferente, ele não é para concorrer com a AMB, não concorre com nenhuma entidade, na verdade, ao contrário, as entidades precisam estar participando, eu acho que a gente precisaria rever isso também. A frente parlamentar, como eu falei, a frente é uma coisa mais ampla e qualquer um pode aderir, não necessariamente aqueles que estão de apoio, mas o IBDM é o local em que sociedades federadas, enfim, entidades médicas diversas, não só entidades ligadas diretamente à AMB, mas as entidades que têm, por exemplo, sociedades que não são, eu vou dar um exemplo, sociedade de coluna, coluna é composta por o pessoal da autopedia e da neurocirurgia, eles não são uma sociedade vinculada diretamente à AMB, mas é uma sociedade médica, então, todas as sociedades médicas podem estar compondo, participando do IBDM, então, eu acho que aqui é uma, eu acho que é fazer uma reflexão de como que vamos planejar a defesa profissional a partir do ano que vem. Eu fico muito feliz, né, porque, apesar da mudança da gestão, nós sabemos que em vários estados as pessoas, então, o doutor Zilli está na Fomerge, várias pessoas, então, é o mesmo grupo engajado, então, acho que a gente precisa agora começar a tomar ações, então, esse ano 2021 é fazer, a gente já falou bastante, eu me comprometo a mandar a documentação de tudo que a gente já discutiu, a gente fez o levantamento também da lei onde tem a tabela da OAB, enfim, então, nós vamos agora começar a provocar ação e, claro, a ação mais difícil, mas é uma ação que exige, é trabalhar na Câmara e no Senado, porque o que acontece, nós, médicos, a gente sempre achou que político, com político, a gente não quer falar, sobre política não queremos falar também e a gente sempre andou longe, não quero ficar perto de deputado, não quero ficar perto de vereador, então, a gente teve um pouco isso, agora, a gente percebe que se a gente não estiver conversando com deputados, então, o deputado Luizinho, por exemplo, foi citado agora aqui no Rio de Janeiro, eu já estive lá no gabinete dele, lá em Brasília, a gente precisa falar com vários deputados, não só médicos, mas vários deputados para poder dizer, ó, é isso, a nossa causa, inclusive, até com o presidente da república, para que a gente não tenha veto presidencial, eventualmente, se a gente chegar já com o projeto de lei, então, eu acho que é um trabalho realmente de estratégia e a gente vai precisar fazer isso com, criando massa crítica, né, então, doutor Júlio, eu acho muito importante precisar, enfim, para fazer o trabalho minucioso. Muito obrigado, doutora Mil, parabéns mais uma vez. Obrigada, obrigada. Zíri, com a palavra e depois da tua fala pode encerrar, tá? E muito obrigado, doutora Miucchi, pela palestra e eu solicito autorização para a gente colocar isso nas nossas mídias, essa apresentação foi gravada. Podemos ter essa autorização? Sim, sem dúvida. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos em nome da diretoria de defesa profissional, da comissão de defesa profissional da Somerso, que a gente contar, ter o luxo, o privilégio de contar com o presidente e o ex-presidente na reunião, isso facilita muito o nosso trabalho, porque a gente pode deixar tudo por conta deles, que a gente resolve em tudo na reunião. Então, isso já é uma coisa, um privilégio que nós estamos passando hoje aqui na diretoria de defesa profissional. Mas eu queria agradecer muito a participação de todos, especialmente da Miuc, do Júlio, do João, do Guaristo, de todos os copinaros, da Sintes, enfim. Mas eu queria fazer duas observações, sabe? Que eu não poderia deixar passar essas observações. Eu acho que o principal problema do médico, e eu vou discordar um pouquinho do meu grande amigo Júlio Peclato, não é aquele oportunista que foi no consultório do médico. O maior problema que nós temos é dentro da própria categoria médica, é o próprio profissional de medicina. E eu vou te dar um exemplo claro disso. Há mais ou menos uns dois ou três anos atrás, eu acho que a Miuc pode me corrigir se eu estiver enganando nas datas, eu era diretor de defesa profissional da MB e nós comparecemos numa reunião na Unimed, na Federação das Unimed, exatamente para propormos a adoção da última edição da CBH-PM sem precificação. Sem precificação. E era uma reunião ampla, que tinham várias singulares nessa reunião, e num determinado momento, quando o presidente da federação já tinha assumido um compromisso conosco, já assumiu realmente, nós vendemos para ele a ideia de por que que ele tinha que utilizar a última edição. Eu acho que isso ficou muito claro na exploração da doutora Miuc. Levanta-se um colega nosso de uma singular do interior que diga o seguinte, mas olha, como é que eu vou fazer uma coisa dessas se eu tenho uma série de especialistas dentro da minha cooperativa e esses especialistas brigam entre si na hegemonia de quem vai ganhar mais. Então, eu disse para ele, exatamente, que você tem esse grupo heterogêneo dentro da sua instituição cooperativa, que você precisa do apoio da CBH-PM, que já fez o trabalho que você não precisa fazer, já classificou hierarquicamente, tanto longitudinal como horizontalmente, horizontal como verticalmente, essa classificação. e quando o cardiologista brigar com o hemodinamicista ou o angiologista sobre um determinado procedimento, você vai chamá-lo e vai dizer, olha aqui, a classificação é essa e isso aqui já está trabalhado. Então, todas as classificações, todas as edições da CBH-PM é um trabalho extremamente árduo e técnico de verticalização e de horizontalização. a classificação surgiu porque tinha que surgir pelo menos alguma coisa mínima para a gente, porque ela é mínima, ela não é máxima. E quanto à observação do Guarixo, eu acho que você tem muita razão, Guarixo, eu acho que a tua colocação é muito objetiva, mas o principal é que a gente precisa, eu acho que esse momento não é o momento da gente brigar com ninguém, apesar de que a minha vontade é essa, eu confesso a você, que a minha vontade também é essa, eu não nego isso, não, mas não é o momento da gente brigar com ninguém, não, eu acho que esse momento a gente precisa aglomerar, a gente precisa, sabe, conscientizar as pessoas, principalmente os nossos companheiros, né, doutora Zelina, que está aí, que representa uma Unimédia importante no Rio de Janeiro, para emocioná-los que a gente precisa realmente trabalhar juntos, porque a gente, só juntos que a gente vai conseguir mudar esse jogo, porque senão essa lei de ato médio, isso é uma aberração, a gente já está entregue, o que que falta mais? Não falta mais nada, então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, desculpa o Zabafo, Miuk, é sempre uma honra, um prazer enorme dialogar com você, mais uma vez, presidente, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que participaram, Ramon, apesar de você ter feito algumas, não feito, quase nenhuma, eu tenho que responder o seguinte, o Júnior ficou preso só há três dias, viu, ele não ficou preso esse tempo todo até agora, não. Eu não quis tumultuar, mas eu botei no bate-papo para todos, lutar com a Qualicorp e com esse pessoal que é vendável, é difícil. Pois é, então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a presença de vocês, muito obrigado, Miuk, obrigado a todas as participações, e estamos aí, e queria dizer que a sua merda faz parte agora do IBDM, e nós estamos lá também para brigarmos e para tentarmos levar as coisas. E, Júlio, conto contigo aqui no Rio de Janeiro, Pina, Cíntia, Celina, João, Guariz, todo mundo que está aí, desculpe se eu esqueci alguém, para que a gente possa realmente, independente de qualquer outra situação política, a gente tenha a nossa política participativa e objetiva e defendendo o exercício pessoal. Obrigado para todo mundo. Obrigado, presidente. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Domiuk. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.